Olá, alunos integral! Vamos conhecer um pouco o trabalho da japonesa Natsumi Tomita. Em sua exposição, A Pequena Floresta, ela apresenta uma série de esculturas criadas com objetos inusitados encontrados nas ruas, desde guarda-chuva, latas descartáveis até pedaços de moto. Tomita consegue dar uma sobrevida a esse lixo, criando esculturas de macacos, cobras, jacaré, esquilos, lagartos e outros. E o exercício interessante para a criatividade é ver se você consegue identificar quais são os objetos que ela utiliza para fazer as suas esculturas. Ah, você conseguiu identificar? Muito bem! Agora, repensando sobre o consumo e a produção de esculturas, convidamos você a construir conosco uma escultura e no final, denome a esse personagem. Vamos lá? Música Música